Já das madrugadas, dessa vez um atrasado feito de hong Eu não sou trap star, essa trap star Tá mais de um milhão de fios por se tratar e você é amor Você é o que eu quero e como quero Inspiração, inspiro ou canto Me abraço e me chamam de nego, me abraço e me chamam de nego Se eu nego, não nego, seu café me pigo Deixa que pra ser Que as ideias não escancaram, pode até chamar de debochado Você tá ligado que até faço barulho Mas se eu for pra aquele evento, eu vou trazer esse título pra Guarulhos É nóis Tá ligado mano, me sinto preparado Só que com esse moleque lá, a gente vai ser bem representado Tá ligado mano, que eu chego nessa fita Pode crer parceiro que agora o verso acabou de ser Tá ligado meu mano, que eu não sou Johnny Eu não sou invejoso Pode pá mano, que agora eu vou chegando Tá ligado o truque, eu sigo no meu CD Eu sou vice, mas ganhei um prêmio Tá ligado mano, eu torço pro você Tá ligado tio, que eu chego nessa fita Pode crer parceiro que é sem marola E pra quem não sabe, também é esse mano Já rimou lá na minha escola É memo, nós coro na escola Mostrou pros cara o que é rap de rua Tô até meio encaixado, mas agora encaixa o mano Não sou capaz de ouvir a saga até já continua Se o assunto é estudante Tá ligado mano, que agora eu vou falar Porque eu sempre vou representar essa porra Independente até do lugar Em qualquer lugar mano, em São Paulo Cê tá ligado, eu vou chegando agora Só pra dar até o último recado Porque se o assunto é rima Tá ligado mano, que eu jogo fome Vou levar o nome de estudante da minha cidade Agora é tudo no meu nome Tchau 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 Tchau